. Vem aí o cobre, meu. Está quase. Você é um desastrado do caralho, pá. Como é isso, men? Como é isso aí? Isso, isso aí... O microfone... É que está muito para cá. Tem que chegar com os pés. Aquilo tem que estar ali com as coisas... Umas coisas ali... Aquele pé está a ocupar 50 centímetros. Ah, está? Está, para cá. Qual eles? Aquele ali está na parede. Do microfone. Faças assim e jogas com o sistema. E ganhas meio metro, que é muito importante. Já. O que? Olha aí. Estou a fudir contigo. É, é só controlar, pá. Vida para cá o pé. Está muito bom assim. Ahn? Estava tão bom, pá. Estou para te ao contrário. Vira assim e vira para cá. Vira assim e vira para cá. Não, assim está melhor. Sabe o que é? Não, não. Outra vez que aqui está assim e que o ferro está mais alto com as pernas mais para baixo. Está bom assim, não mexe. Isto para lá para trás. O problema é isto, vá lá. O problema foi que esta merda já... Já parou e tudo-se. Fé que parou. Mas não pode parar. O que é uma ação? Hã? Não pode parar. Então vá lá. Olha. Então vira-me para aqui. Força. Estamos bem. Vá. Toca de cá. Batão, meu. Mas o que é isto? Isto foi assim outra vez. Vá, chame. Vá, chame. Até ficou aquelas, tio. Vá. 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 Vá, chame. 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 As pessoas estão sozinhas, irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL